Oi meus amores, tia Dai aqui, vamos pintar esse gatinho fofinho comigo pessoal Olha que legal, o nosso gatinho ele é muito feliz, tá todo sorridente, sabe por quê? Porque ele tá participando aqui dos vídeos do nosso canal Ele ficou muito feliz, tanto que ele ficou feliz que ele trouxe até um brinquedinho pra brincar com a gente Que é uma bolinha de lã pessoal, e aí soltou uma pontinha e eu tô pintando ela toda da cor vermelha Pro nosso gatinho ficar bem lindo, tá bom? Vocês gostam de gatinho? É mesmo? Sério, você tem gatinho em casa? Ah, você não tem? Ah, não tem problema, tá? Tem umas pessoas que tem gatinhos, tem outras que não tem, não é verdade? A tia Dai tem quatro, é o bichinho de estimação que a tia Dai mais ama Vocês sabem, né? Eu sempre quando eu pinto gatinhos eu falo sobre isso com vocês, não é verdade? Ó pessoal, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, pintar desenhos, conversar muito com a tia Dai Não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha pra cima Todas as vezes que você clica no gostei, você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, tá bom? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva pra não perder nenhum vídeo legal E acabando de assistir aqui o nosso gatinho sorridente, corre lá no canal pra vocês assistirem os outros vídeos Tem muito vídeo legal esperando por vocês, tá bom? Bom, o nosso gatinho vai ser branquinho Fiz as orelhinhas, narizinho e bochechinha de rosa E eu espero que tenham gostado Beijo, beijo!